E salve galera do youtube, eu sou o Lusk e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, vídeo de hoje mano, eu vim trazer aqui pra vocês o top 3 builds que eu considero mais fortes no Wild Rift pro Darius, beleza? Então, antes de mais nada, vem deixando o like nesse vídeo, se inscreve se for novo pra que... E é claro galera, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Então, outra coisa, tá rolando um mega sorteio aí, ó, pra quem não sabe, nas lives, beleza? Então, 7 milha tem lives, tem live, eu conto com a sua presença e outra Quer concorrer a mais de 5 skins mano, 5 skins sendo uma lendária Se inscreve no canal aí, ó, que tá fixado no comentário Comenta vim pelo Luska, pronto, já tá concorrendo Quanto mais contas você se inscrever, maior sua chance de ganhar Galera, vamos lá pro que interessa Hoje eu trouxe pra vocês um rank de 3 builds Que você, que se você fizer no Darius, você vai dominar o jogo E vai ter aquela grande capacidade de carregar o seu time, beleza? Então, é uma build tank Uma build pra resistência mágica E uma build full AD Que é pra você massentar os caras em um segundo, beleza? Então, vamos lá Primeira build mano, a gente começa com trindade, beleza? Trindade Segundo item, couraça do defunto Só pra lembrar Essa é a nossa build mais voltada pra vida Ok, couraça do defunto Easter Egg A botinha que vocês vão fazer, independente Eu sempre tô fazendo bota azul agora mano Prototype Protobelto no caso Ó, aqui a gente já tem Vida pra caraca Só aqui a gente já tá com quanto de vida, chat? 3.000 de vida, beleza? Lembrando Precisa ter resistência mágica na build Então, o que nós podemos fazer mano? Simplesmente tacar o anjo guardião E finalizar com a semblante Galerinha Essa é uma build mais voltada pro tank, beleza? Que vai te ajudar muito A se posicionar no TF E deixando com 3.500 de vida Fora resistência mágica E armadura, beleza? É uma build bem agressiva E que se bem encaixada Meu parceiro Vai te deixar Bem resistente Em qualquer teamfight, ok? Vou botar aqui, ó Pra vocês verem o Darius Full Stack Quanto dano ele vai dar com essa build Então, vamos tacar aqui 1, 2 A gente vai ter uma boa Regeneração de vida também Ó 1k de dano Verdadeiro Full Stack, mano Darius Full Stack Batendo 1k de dano Verdadeiro Beleza? Então é uma build Bem da hora Que vai lhe dar muito sustento Runas Toda de conquistador Triunfo Osso revestido E fruta mel É o padrãozinho que eu uso Contou com essa build Então, eu recomendo muito vocês usarem Galera, já vou dizendo logo Quer um parte 2 com top 10 builds, mano? Comenta aí, beleza? Que é pra você Que é pro vídeo sair, na verdade É uma build bem da hora, chat Eu recomendo muito vocês estarem usando ela Na sua solo Q Que vai te dar capacidade De carregar qualquer time Beleza? Agora vamos lá Uma build Pra quando o time inimigo Tiver muito personagem AP Que é uma coisa que é muito pegado E que complica bastante, beleza? Deixa eu só ir aqui pra base Vender esses itens E comprar itens novos Ai, Luz Que o time inimigo tem muito Dona AP, mano O que é que eu faço, chat? O que é que eu faço? Eu não tô tirando Anjo Guardião Mais da build do Darius Dificilmente eu tiro Por quê? Porque Anjo Guardião Dá um sustento Muito absurdo na TF Veio Dá uma segurança a mais De você não morrer Então ao invés de a gente fazer Coraça do Defunto A gente vai fazer Força da Natureza E vai finalizar Com Mandíbula de Mal Mortos Aqui, ó A gente tem O escudozinho da Mandíbula Que ela dá um Shieldzinho pra gente Devido a essa parte aqui Da X-Drinker Então a gente tem Resistência Mágica Muita Tem muito dano E é claro Muita vida também, ó Perdemos um pouco Trezentos de vida Porém Compensamos resistência mágica Temos resistência mágica Armadura E agora a gente aguenta A luta Com qualquer mago Tranquilo O dano até aumentou um pouco Se eu não tô errado Ok? Então Tem dano Tem armadura Tem tudo Que você vai precisar É uma build boa, chat Pra quando você estiver Inventando Timo Akali Diana Na top lane Um Malphite Full AP Vai te ajudar Bastante, beleza? A evitar Que você morra Muito rápido, mano Ok? Na TF Vale dar muito sustento Contra esses personagens Ou se no time inimigo Também tiver Morgana e Lux Que são personagens Que, meu Deus do céu São muito chatos Então vale muito a pena Usar essa build Essa é uma build Que eu uso Quando o time inimigo Tem muito personagem AP Beleza? Ai, Lusca Mas se No top Não tiver Ninguém Que é AP Mas tiver Alguém Que dá Muito dano Eita Mas tiver Um AP No mid Que dá Muito dano Você faz Essa build, mano Você viu que lá Tem o que? Um Akali Que já tá 3 barra 0 Meu parceiro Taca essa build Você pode até Alternar, mano Deixa eu explicar Aqui umas variações Dessa build Aqui pra vocês Que vocês podem Também estar usando Beleza? Rapidão Só voltar pra base Algumas Mudanças Que você pode fazer, mano É simplesmente Trocar o A mandíbula De mal mortos Por esterac Ok? Você vai ganhar Um pouco mais de vida E um pouco mais de dano Então, ó Simplesmente vender Botou esterac No lugar Já muda Nosso substats Pra 3660 de vida Vai aumentar o dano Porém a gente perde Um pouquinho De resistência mágica Mas é bem viável Você fazer isso aqui também Essa é uma build Que eu uso bastante Contra a time AP Beleza? Agora vamos lá Galerinha Pra uma build Mais voltada Pro dano Se eu não me engano Chate Essa é a única build Do Darius Que só labaram Beleza? Ai, chate Vocês não vão acreditar Mano A única build Que só labaram Se eu não tô errado Se eu não tô errado Essa daqui Galerinha Antes de eu mostrar Essa build Que só labaram Eu vou mostrar Uma build Full dano Que é pra você Jogar solo Aqui, ó Beleza? Então Padronizado Aqui, ó Essa build Aqui já vai Descalar muito dano Faltou um item ainda Já vai Escalar Cadê o último Cadê o último Mano? Essa é uma build Aqui que eu uso Ainda mais Com o buff Da Corridor Mano Corridor Agora tá dando mais dano E regenerando mais Mano Então Essa aqui É a minha build Pra dano Quando eu quero escalar Muito dano Peraí Nos caras Eu uso essa build Mano Por que, Lusca? Vocês vão ver Quando eu destacar agora Tum 900 de crítico Mano 900 de crítico Mano Isso é dano Pra ninguém Botar defeito Ó 1400 Mano É uma build Que vale dar vida Vale dar resistência Vai te deixar forte E é claro Dando 1300 De 3 damage De dano Verdadeiro Em uma ult Mano Ó isso A segunda skill shot Sempre vai dar mais dano Devido a passiva Do colhedor De almas Ou de essência Então Você começou Com o early game Bem, mano Vocês viram que Todas as builds Eu fiz É Trindade Né, chat? Vou explicar pra vocês também Porque eu fiz Trindade E não Cutelo Galerinha Cutelo, mano Eu só faço Quando o time inimigo Tem acima de dois tanques Ah, eu caí contra um lugar Em Em um mundo Do time inimigo Aí eu faço Trindade No lugar de Cutelo Tá ligado? Que aí é pra dar Aquele balanceamento E a gente conseguir Trocar de igual Pra igual Com ele Que caso contrário Não dá, mano Entendeu? Só nisso A gente Bota o Cutelo Fora isso Tranquilo Essa build aqui Que eu tô falando Que é full dano, mano Que vai bater pra caraca Eu recomendo Vocês usarem Quando vocês tiverem Um early game bom Que garantiu Um kill first blood Ou tá com um kill De vantagem Ou dois É uma build Que vai encaixar bem Beleza E que vai te dar Aquela garantia Absurda Pra você fazer o estrago Que você precisa Eu vou solar aqui Esses arautos Rapidão Porque eu preciso Fazer o baron, mano Tem uma build Sim, chat Que o Dary Sola baron Só pra deixar claro Galerinha Desculpa aí Qualquer barulho Deixa eu fazer aqui Deixa eu ver se Fazendo sujo monstros Só quero o baron, mano Pronto, o baron nasceu Vou base pra fechar item E a gente já volta aqui Pra solar esse barão Antes de acabar o vídeo Então Galerinha Vai deixando o like Comenta se você quer O parte 2 Beleza Luzca Quero o parte 2 desse vídeo Mano, eu gostei Acho que poderia Me ajudar mais Então traz o parte 2 Galerinha Só fiz uma toiração Se não me engano Foi com essa build Que eu solei o barão Uma vez, mano Então vamos testar ela aqui Pra ver se ela ainda sola Sem morrer É claro, né Meio 200 Perdi um pouco de dano Pra você ter ideia, chat Perdi muito dano verdadeiro Sem um corredor, mano E sem nenhum dragão Só bater A gente tem uma ótima Regeneração de vida E o baron Tá caindo Regeneração de vida Tá ok Claro que não pode Bater parado, né mano Não é porque a gente Tá assolando o baron Que a gente vai deixar O baron Brincar de pegar Com a gente, né chat O ruim do Darius No baron, chat É porque você não pode Usar sua ult Como ajuda Como auxílio Por quê? A ult do Darius Não serve pra nada No baron, mano E isso quebra um pouquinho O questão de fazer baron Mas como eu falei Pra vocês, chat É uma build Que sola, mano Ó Ó E sola Com vida ainda Sem perder o Anjo Guardião Então galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem do vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Espero vocês Sete e meia na live E ah, vão se inscrever No canal do cara Pra concorrer às skins Tchau, tchau E até a próxima